A reserva extrativista Chocoaré, no município de Santarém Novo, no estado do Pará, foi adotada pelo programa do Ministério do Bem Ambiente, que em parceria com a iniciativa privada quer modernizar e revitalizar as unidades de conservação. O ministro Ricardo Salles comentou mais essa adoção. Nós, obviamente, quando temos contato com as empresas, sugerimos que elas analisem o programa, o Adote um Parque, e algumas nos procuram voluntariamente, depois até de consultar no site a lista de unidades de conservação que estão compreendidas no programa e a partir daí se estabelece um protocolo de intenções, apresentação de documentos e seguir o processo que foi delimitado no decreto.